Roda. Cadê Gabriel? Vai. Roda, Gabriel. Roda. Roda, Gabriel. Bom dia, Caio. Bom dia, Braulio. Eu já estou aí há uns dois ou três anos com vocês. Tenho aprendido muitas coisas. Durante dez anos de teologia, aprendi muita bobagem. Agora eu estou aprendendo um evangelho verdadeiro, né? Estou lendo um evangelho de carreirinha, estou aprendendo bastante. Mas o motivo é outra coisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Caio. É que há uns trinta anos atrás eu fui visitar uma fazenda com a patroa que eu tinha. E chegando lá eu falei, patroa, eu vou subir esses montes aí, esses morros, essas florestas. Só vou descer daqui a umas quatro, cinco, seis horas. Não se importa comigo que eu não tenho problema com montanha e floresta, não. Para mim eu estou em casa. Aí subi e fui, né? Quando foi lá para as quatro horas eu desci, me deram uma casa para mim dormir. Sozinho, uma casa enorme, grande para caramba. Aí por volta de meia-noite, uma cachoeira do lado, um rio de outro, uma barulhada que eu não conseguia dormir. Não tinha como desligar aquela cachoeira, não tinha como desligar aquele rio. E um rádio, eu tinha um rádio assim, eu digo, eu vou ligar esse rádio. Aí fui ligar o rádio, o rádio eu só falei, vou dar um socão nesse rádio, vou quebrar esse rádio com um soco daqui a pouco, quer ver? Aí foi quando apareceu um rapazinho. Rapazinho lourinho, lourinho, lourinho. Aí eu olhei as portas tudo fechadas. Eu falei, como é que pode ser isso? As portas tudo fechadas desse rapaz aqui dentro? Aí pensei, pô, só pode ser uma visagem. Você sabe que lá no norte tudo é vijado, né, cara? Tudo é visagem. Eu não tenho medo dessas bobagens. Aí comecei a conversar com ele, mas fazia muito calor, um calor terrível, né? E eu conversamos, 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 mas eu fiquei com medo de perguntar, pô, você é um anjo? Você é um extraterrestre? Não, eu fiz uma pergunta aleatória e tal, mas nada disso. Aí quando foi um quatro horas, eu já estava que não suportava mais de calor. Aí eu falei, olha rapaz, não aguento mais, vou sair. Aí eu abri a porta, saí, estava fresquinho lá fora. Mas quando eu entrei, ele não estava mais. Aí eu falei, poxa vida, vou perguntar ao Caio se ele já passou por uma experiência dessa ou não. E fica na paz, Caio, o tempo não dá. Muito obrigado pelos ensinos que você tem me ensinado, tem sido de muita valia. E tem me tirou das igrejas, mas está uma maravilha. Gostei. Vale, agora também eu estou fazendo a mesma coisa que você. Obrigado. Até mais, Caio. Isso é gente boa, né? Você já tive uma experiência dessa? Você viu uma gingada? Já, no tempo que eu tomava iauássica. De cada bicho. Será que ele estava com uma talagadinha? Foi para o mato. Sei lá que cogumelo ele comeu. Pensou que ia beber água num cipó, num cipó de fogo e bebeu em outro cipó. Sei lá que matinho ele machucou no mato. Sei. Alguma coisa tinha. É. Esse chegou em casa e bebeu uma aguinha de passarinho. E foi para o quarto. Aí teve visões. De um lourinho quente. Que exalava um calor. Mas ele ainda ficou quatro horas com o lourinho sem perguntar nada. Conversou com vergonha. Porque vai que vai ter contabilidade. Então, meu amigo, eu acho que você estava com sede e bebeu a água errada. E olha, Edivaldo, é o nome do meu melhor amigo, Edivaldo querido. Trinta anos aqui comigo fazendo televisão e sendo amigo de verdade. Beijo para você, Edivaldo. Obrigado por ter mandado o seu vídeo. E aí? Gente, é cada coisa. VNVTV, o canal é você. VNVTV. 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 VNVTV.